Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, segundo Coríntios 4,16. O início do novo ano é tempo de descanso, de oportunidade, de renovação. A vida segue sob o cuidado divino. Com o apóstolo Paulo podemos dizer, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Se mesmo que o cansaço corporal ainda esteja presente, esse período de mudança de ano no calendário civil representa uma possibilidade de renovação. Num mundo de intensa movimentação, numa realidade de constantes transformações, não podemos permanecer estagnados e acomodados, mesmo porque a fé é dinâmica. O corpo, ao longo do tempo, também se modifica, se desgasta, nas palavras do apóstolo Paulo. No entanto, a fé em Cristo nos traz um novo ânimo. Deus nos dá a possibilidade de mudança para melhor. É claro que o desânimo vem e faz parte da nossa vida, mas renovar é preciso. A fé cristã que Deus, por graça e amor, nos deu, nos habilita a empregarmos um novo sentido à vida. É nesse sentido que o apóstolo nos incentiva ao dizer, por isso nunca ficamos desanimados, pois o nosso espírito se renova e isso tem impacto direto também em nosso corpo. Mas não se trata apenas de pensar positivamente e acreditar que tudo mudará como num passe de mágica. A renovação de espírito se traduz em ponderar sobre os aprendizados do passado e redirecionar os objetivos e motivações para a construção de novas e boas experiências sob a direção divina. À luz dos valores, princípios e propósitos da fé em Jesus, temos belas, nobres e consistentes motivações para renovarmos a vida com ousadia e esperança para este novo ano. O corpo, o corpo se desgasta com o tempo, mas a fé em Cristo nos dá ânimo e renovação de espírito redobrados para a continuação da nossa caminhada de vida. Oremos. Pai, abençoa-nos neste novo ano. Mesmo que desgastados no corpo, anima-nos e renova o nosso espírito e a nossa fé para uma vida dedicada a Ti. Molda-nos conforme a Tua santa e boa vontade. Amém. A Molda-nos conforme a Tua santa e uma caminhada de vida. A Molda-nos conforme a Tua santa e boa vontade. A Molda-nos conforme a Tua santa e boa vontade. Obrigado.